Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um episódio de Conversando com Bia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. A gente já vai começar apresentando a Lu antes dos recadinhos. Lu, que delícia ter você aqui. Que prazer ao meu de estar aqui no seu programa. Estou aqui esperando já desde que você estreou no primeiro programa a minha vez. E, enfim, chegou. Ai, que delícia, né? Olha, eu e a Lu, a gente está se sentindo muito à vontade aqui hoje. Porque eu não sei se ela lembra, mas já são quatro anos juntas. No começo da pandemia a gente se conheceu na academia, né, Lu? Isso mesmo, a gente se conheceu na academia. Quando você começou a clinicar lá, né, a nutrição. E eu fui atrás de uma nutricionista. Eu comeu com a minha vida longa, contra a obesidade, contra a balança. E aí me indicaram ela e eu fui firme e forte. E cá estamos. Porque eu acho que a gente teve uma, uma consulta presencial. E depois teve o lockdown. E aí acabou. E a gente continuou, acho que, online. Sim, a gente continuou online e todos os assuntos, né? Aí a gente já misturou. Nutrição, família, triatividade, mãe. Aí a gente virou amiga e já acabou. E estamos aqui quatro anos juntas. Eu estava até pensando ontem. Falei, gente, já são quatro anos. Passa rápido. E é muito bom conversar com a Lu, né? Eu participo aí, esses quatro anos da vida da Lu, de modo bem tenso, né, Lu? Porque o meu tratamento, né, na nutrição, que eu sou pausada, é um tratamento onde a gente faz aí um trabalho diário. A gente ficou juntas aí durante um tempo, né? Todos os dias. Durante um tempo e a gente concordava e discordava e eu queria mostrar meu ponto de vista pra ela. Mas chegamos a um ponto comum, isso que é o mais importante. Demora e a gente vai falar disso também. Gente, assim, pra gente começar aqui a alinhar os nossos assuntos, a gente sabe, fiz o programa passado, eu gostaria que vocês assistissem, eu fiz um programa sozinho, falando o que é o programa, né, Lu? Não sei se a Lu chegou a assistir, hein? Assistir, porque eu não perco, não perco o seu programa, não perco das outras apresentadoras, principalmente da Mônica, que também estreou agora. Aliás, quero mandar um beijo, Mônica, pra você. Beijo, Mônica. Tá, muito bom. E isso, assim, a gente tem uma grade aqui que lá no final a gente vai falar, porque a Lu, gente, ela também tem um programa aqui na Loas. Tenho já há dois anos, né? Dois anos aqui no Loas. É muito bom estar aqui nessa casa, muitos parceiros e sempre partilhando com todos, né? É tão gostoso. Sim, e a gente vai falar também um pouquinho aí, contar um pouquinho da trajetória aqui da Lu com a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre obesidade, o que influencia na vida das crianças. A Lu tem dois filhos, é uma super mãe, o filho dela é mais novo, bem, já passou comigo também. E a gente vai entender um pouquinho a história da Lu como mãe, como filha. Vamos, assim, fazer um resumo da tua trajetória, assim, de infância, né? Porque o nosso tema hoje é falar de obesidade, o que vai influenciar aí na vida das crianças. Porém, lá atrás, a gente sempre carrega uma história. A gente sempre tá carregando aí alguns fatores importantes que levam à obesidade, né? É, eu me lembro, assim, há muito tempo, desde os sete anos eu comecei a engordar, né? Então, assim, a minha memória de infância, aos sete anos de idade, eu era bem gordinha já. Inclusive, a gente até comentou quando a Bia começou a tratar o Benício, que isso adiantou, né, ultimamente. Ele adiantou, porque, assim, o Benício começou a engordar aos cinco anos e eu aos sete. Então, assim, a gente vê um adianto nisso, né, na geração. E eu, aos sete anos, eu era bem gordinha, tiveram alguns fatores que me marcaram bastante, né? E se fosse hoje em dia, a gente ia falar assim, é preconceito, é bullying, é isso, é aquilo. Mas eu nunca tive um problema de autoestima por ser gordinha. E olha que na escola era gorda baleia, saco de areia, porque naquele tempo as pessoas xingavam mesmo, né, gente? Hoje em dia falou, as mães já estão atentas, né, já estão, assim, compreendendo seus direitos. Apesar, né, da brincadeira e ter esse fundo aí da mágoa, né, de causar, acredito que, como que eu posso dizer, sentimentos, né, que a gente carrega às vezes pela vida inteira, né, que as pessoas não têm noção. Então, é o tal do bullying, né, é uma coisa também mais saudável, acho que hoje também é uma coisa mais pesada. É, hoje em dia, as pessoas têm ódio, né, no coração, então fica mais difícil mesmo, né, acredito que isso que dificulte bastante. E a geração de hoje, algumas pessoas tratam como mimimi, né, a geração de hoje mimimi, mas não, é que nós passamos por uma pandemia, então assim, as crianças são mais colocadas no celular, elas estão mais na internet, então elas guardam mais seus sentimentos. Assim, assim, eu acho que elas são mais sensíveis. São mais sensíveis, exatamente, né. É como dizem Nutellas, né. É. Agora o termo, eles são Nutella. É, o termo é Nutella, quer dizer, vai mudando, né. Então, era muito comum, é brincadeira, porque eu também sofri, todo mundo sofreu Acho que sim, né, porque quando não era gorda, baleia, saco de areia, era sorelhuda, seu narigudo, magrela. Eu sempre fui nari. É, então sempre tinha um apelido. E acho que também a criação, né, da gente, a família era tão participativa, assim, tão presente, que você não se incomodava tanto, assim. Hoje em dia, eu acho que a ausência da presença da família faz com que a criança sinta que aquele questionamento, aquele xingamento é mais diretamente na criança. E mais ofensivo, né. É, eu acho que é espinda. Porque dentro da família, a gente também tinha esse tipo de brincadeira. Eu acho que toda família tem aquele tio do Natal, sabe? Que fala da uva passa, que fala do pavê, se o pavê é pra comer. E é o mesmo tio que faz as brincadeirinhas de mau gosto, que coloca o apelido. Então, acho que toda família tem. Então, o bullying já começa na família, sim, né? E, assim, eu aos sete anos de idade, eu me lembro, deu bem gordinha na escola, e dançava, me enfiava em tudo que era atividade, eu não tava nem aí. E um fato que me marcou bastante é que eu sempre quis ser bailarina. Eu coloquei na cabeça que eu queria ser bailarina, de qualquer forma, gente. Eu achava lindo aquilo. Até que eu fui na cidade, é uma professora conceituadíssima aqui da nossa cidade, muito conhecida. E eu fui no centro cultural, né? Porque eu sempre fui de classe baixa mesmo, então a gente foi fazer o que não tem que pagar, lógico. Sim. Aproveitar a cultura da cidade. Isso. E fui fazer, e eu fui fazer minha inscrição, e ela não autorizou. Porque ela falou que não tinha bailarina gorda, comagra, tinha sete anos de idade. Uma criança, né? Aliás, eu já tava com oito nessa época. Até hoje, acho que se eu viver uns 20 anos, eu vou lembrar desse dia. Só que assim, se fosse uma criança de oito anos de hoje, ela ia guardar isso, ela iria ser uma criança depressiva, ela ia ser uma criança que se autoflagelasse, né? Mas devido todo o nosso ritmo de vida de hoje. Mas eu não, tipo assim, ela falou assim, vai fazer o jazz, mas como eu sou uma pessoa que ninguém manda em mim, desde pequena, não vou fazer jazz também, não. Vou fazer a dança de rua. E acabou. E fui fazer a dança de rua, mas quis ser bailarina. Aí me falaram assim, um dia eu falei isso num programa, falaram assim pra mim, mas por que você não foi fazer o jazz então? Falei, não, porque eu queria ser bailarina. Mas agora tem aula de balé pra terceira idade, pra adulto, pra obeso, pra todos. Olha que legal. E Lu, me fala uma coisa, dentro aí, a gente tá falando da infância da Lu, de coisas que te marcaram, o que você consegue comparar? Porque assim, a gente tá falando também da vida moderna, né? As mães ficavam em casa e cuidavam da alimentação da criança. Hoje, muito mais dificuldade de fazer isso, porque as mães trabalham fora. Então tem esse lance. Você consegue comparar hoje, assim, lá na tua época, como é que era com a tua mãe? Como é que a tua mãe cuidava da tua alimentação? Se existiu um fator emocional aonde você tentou preencher vazio com a alimentação em si? Se era algo hormonal? Você lembra como é que foi isso? Então, isso eu lembro bem, inclusive, comparando com a vida atual, nossa, como mãe, eu como mãe também. Hoje a gente quer as coisas mais fáceis, as coisas mais práticas, porque a gente trabalha o dia inteiro. Nem sempre as práticas são as mais saudáveis, né? Então é o refrigerante que acaba estando na mesa. Não, vamos fazer um adendo aqui. Não que não dê pra fazer coisas práticas e fáceis saudáveis. Não, sim, é porque a gente não tem, a gente não quer parar nem pra pensar. Exatamente, você não quer... Você tá tão cansada que você não quer parar nem pra pensar. Essa é a grande verdade. Vira um automático. É o fácil do fácil do fácil mesmo. Isso, mas a minha mãe sempre foi, assim, muito cuidadosa. Eu sou filha adotiva, né? Eu e os meus irmãos. Minha mãe faleceu, vai fazer três anos agora, em outubro. Ela foi acometida por um câncer e... Mas, assim, minha mãe criou a gente, ela não se casou, ela criou a gente fazendo faxina. Mas sempre no horário do almoço, ela buscava a gente na escola. Eu não fui uma criança que ia pra escola sozinha, né? Minha mãe era mega protetora. Eu acho que o peso dela de ter essa responsabilidade, de ter adotado as crianças... São quantos irmãos? Eu tenho meu irmão Ricardo, que também é irmão de sangue. Eu tenho 45 também. Eu tenho 45, ele tem 43, né? Bem próximo. E tem o Aleph, que chegou depois, tem 24 anos. O Aleph chegou depois, né? Eu já era adulta, já trabalhava quando a gente... Quando ele chegou na nossa família, ele é. Ele é. Então, assim... E ele é nosso irmão de criação também. Então, assim... Que lindo isso, né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. E eu, graças a Deus, sempre soube da minha história. Sempre soube que era filha do coração. Então, assim... Acredito que emocionalmente, que eu entenda, não tenha me causado nenhum trauma pra eu comer as emoções. Mas depois de ter passado por algumas terapias... Né? Porque terapia é vida, gente. Antes eu era bem preconceituosa. Não quero fazer terapia. Terapia é coisa de gente louca. Mas não. A gente tem um pré-conteito das coisas. A gente tem um medo, um receio. Vou chegar até nisso depois na bariátrica, quando eu for te falar. Mas é da nossa cultura mesmo. Então, assim... Depois, fazendo terapia, depois que eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu entendi que pode ter tido alguns traumas emocionais devido à adoção, né? Com certeza, né? A gente, na verdade, a gente muitas vezes não gosta de encarar e a gente nem imagina a nossa realidade. Na realidade, a gente foge, né? A gente foge. Então, assim, quando a gente é criança, quando a gente recebe muito amor, a gente acaba... Guardando aquela outra pergunta. Guardando na caixinha. Eu não preciso mexer aqui. Porque eu tive tanto amor, eu não preciso mexer nessa caixinha. Isso é uma grande verdade mesmo. Porque, assim, a gente... Minha mãe supriu tanto que é como se eu não quisesse mexer naquilo lá. Não precisa. Deixa lá. Não tá me afetando, tá me incomodando. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas quando eu fiquei grávida, eu não tava tão certo assim. Por isso que eu tive que fazer terapia. E a Lu tem dois filhos, é isso? Tenho. Tenho o Rian, de 17 anos. E tenho o Benício, de 9 anos. Vocês veem que ela muda até a maneira de mamar, né? Ai, são os amores da minha vida. Eu sonhei tanto, gente. Tanto pra ficar grávida do Rian, tive que fazer tratamento. Eu não ficava grávida porque eu já pesava 122 quilos. Então, assim, foi muito difícil eu ter o Rian. Tanto que eu tive ele com 33 semanas. Tanto prematuro. Porém, pesando 3,149 quilos, porque eu tive diabetes gestacional. Então, meu corpo não ia aguentar. Eu tinha pressão alta, diabetes. Tinha mil complicações. Mas tive o meu Rian, né? E voltando à comida da minha mãe, como a gente tava comentando. Ela sempre foi... A gente nunca foi aquela família de fast food, gente. Nunca. Eu comia mesmo o que eu gostava de comer, gente. Pôs, feijão. Comida de mãe. Carne com batata e salada. Salada não fazia muita questão, né? Claro. Mas eu adorava comer. Gente, deixa eu só comer uma panela de pressão toda. E minha mãe falava assim, Luciana, chega, filha. Você já comeu? Você já repetiu? Tá bom? Aí eu falava, sabe como? Porque eu era... Né? Difícil. Você não quer que eu como, né, mamãe? Você não quer que eu como? Você tá miserável. Olha isso. Olha isso, gente. Total. Até chorava. Até chorava. Porque eu queria comer mais. Gente, deixa eu só comer aquela panela de pressão todinha. É a manipulação, né? Pela comida. É, eu queria comer. Enquanto eu não visse o fim daquela comida, sabe? Era compulsório mesmo. E na verdade, nessa época, gente, se a gente for pensar. Não tinha essa facilidade, né? De comida pronta. E assim... Não, mas pediu uma pizza. Não, mas a minha mãe não tinha essa de pedir pizza. Mas ela sabia fazer. Então, minha mãe era a pessoa do bolo. Minha mãe, ela sempre foi magra. Mas ela fazia tarde um bolo de chocolate. E tem uma coisa que eu tenho saudades. A minha mãe é o bolo de chocolate e o bife é milanesa. Até falei num programa aqui do Regis. Eu falei assim, quando a gente fala uma memória afetiva de comida, o que vem? É o bife de casquinha da minha mãe, gente. Ah, bife de casquinha. Então, assim... Minha mãe não tinha esse costume de ficar pedindo mesmo. Porque ela me criou, criou eu e meu irmão fazendo faxina. A gente teve uma vida muito simples. Mas não tinha. Nessa época, não tinha. Não tinha mesmo? Tinha, sim. Não me lembro. Não era tão comum. Não tinha, né? A gente saía, assim, vai um final de semana. Porque na minha casa também fui criada assim. Mas aí vocês saíam, né? Não. Sim, que eu falo... Ia num restaurante, alguma coisa assim. Era de vez em quando num final de semana. Entendi. Assim, meus avós... Eu também fui criada com vó. Então, assim, a minha avó também fazia as coisas. Era lanche da tarde. É, então... Era almoço, todo mundo junto. Eu até falei isso no programa passado, né? Então, assim... Hoje, a facilidade dos restaurantes, a comercialização... Até cortou esse vínculo, né? Da família, do sentar... Exatamente. Você saborear aquela comida, comer devagar, sentir o sabor. E aí, você comendo devagar, sentindo o sabor, você nem vai repetir, né, gente? Porque até você terminar... Gente, você sabe o que eu faço? Eu gosto tanto de repetir. Gosto tanto de repetir. Mas eu tive um problema com isso. Porque eu como pouco pra repetir de novo pouco. Ah, então... Eu achava que era só eu que tinha esse problema, gente. Eu adoro repetir. É. Acho muito gostoso. É, delícia, né? Parece que a segunda vez é mais gostosa. É, dá. Então, o que eu faço? Você pode... Olha a dica. É que agora a Lu vai contar pra vocês. Ela fez a bariátrica e você come pouco, né? Bem pouquinho. Então, assim, eu... Eu deixo que eu como muito. Então, eu não tenho prazer em comer. Eu não sou uma pessoa que... Eu amo comer. Eu amo comer algumas coisas. E se eu contar aqui, apesar de estar acima do peso... Assim, eu sou da vibe da salada. Tava falando pro Luiz esses dias. Nunca fui, gente. Eu adoro. Nunca fui. Assim, que vontade de comer uma alface. Olha, meu salivo. Gente, sério. Imagina. Uma alface americana com atum, com queijo, com... Eu acho isso uma delícia. Nutricionista, né, gente? Deve ser isso. Porque... Você me falava... Salivo. Brigadeiro, né? Um bife de casquinha da minha mãe. Um bolo de chocolate. Uma lasanha. Aí o salivo, né? Uma feijoada. Ah, não é que eu não gosto. Eu também gosto, gente. Eu adoro. Eu adoro, gente. Mas eu nunca... A comida nunca foi o meu maior prazer da vida. É, eu não posso dizer o mesmo. Não tem esse lance. E, assim, voltando um pouquinho no assunto que a gente tava falando, né? De emoções. Então, assim, nesse momento, eu acredito que sim. Mas, assim, a minha vida deu um 360 já aqui na frente, já adulta. Foi quando eu fiz aqui na cidade um programa de emagrecimento. E eu queria ter o segundo filho. E a minha ginecologista falou assim, daqui da prefeitura mesmo, falou assim, olha, Luciana. Teve uma gestação muito difícil, né? Você já é obesa. Você teve uma gestação difícil. Você planejou o... O Benício? Não, o Benício, vou te contar agora. Foi uma surpresa. Porque, assim, eu fui fazer o emagrecimento nessa academia que tinha aqui na cidade. Tem, aliás. O programa era da Júlia Zancki. Eu... Era o Ben que tinha na cidade. Sim. E foi em 2013. Não tem mais? Tem ainda, tem ainda. Em 2013. E eu fui fazer... Era o experimento. Eu fui a primeira, né? Eu não fui fazer esse negócio. Porque a ginecologista falou... A ginecologista falou... Já aumenta a gente também, né? Já engorda. Então, a gente não pode correr esse risco. Porque a sua gestação já foi dificílima. Deixa eu te perguntar. Você falou que do Rian, você engravidou, você tava com... 122 quilos. E aí, você foi para... 133. Caramba, Lu. E aí... Mesmo monitoradíssima. Porque no quinto mês, já fiquei internada no Guilherme Álvaro. Pra poder... Desde o quinto mês. Porque ele tava perigando de nascer a qualquer momento. Aí, tinha que tomar aquelas injeções de pulmão. Todo aquele ritual. Eu acompanhei você. Parecia que eu tava tendo um déjà vu, gente. Né? Eu me vi, assim... Nossa, isso é tão importante. Porque, assim... A todo momento, né? Que eu fiz muita live. A Lu sabe. É principalmente da Nicole. Então, assim... Quando a gente vai relatando. E a gente escuta isso. A identificação. Que você teve essa empatia. E se identificou, né? Com o assunto. É muito legal. Porque o objetivo é esse. É, eu me senti, assim... Eu tive um déjà vu. Era como se eu estivesse vivendo aquilo de novo. Mesmo porque você é próxima a mim. E como você se sentiu? Ai, uma vontade de pegar você e pôr no colo. E ficar lá. Porque eu... É da minha natureza. Eu sou muito acolhedora. Né? Eu gosto disso. Eu gosto de acalentar. Eu gosto de estar junto. De participar das coisas das pessoas. No que eu puder ajudar. Eu sou aquele ser humano. Se eu puder ajudar, ótimo. Eu vou estar ali. Se eu não puder, eu vou tentar do mesmo jeito. Eu não sei o que é. Se eu não puder, eu não ajudo. Eu sei o que é. Se eu não puder, eu vou tentar do mesmo jeito. É da minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa nesse sentido. E aí, quando eu fazia esse programa de emagrecimento. Eu tava pesando 143 quilos. Nossa, eu mento. Porque já tinha o Rian, né? Tudo. Já tinha tido. Eu engordei mais depois. Então, eu já pesava 143 quilos. E eu nunca tinha feito academia. Porque gorda tinha vergonha de ir na academia. Mas eu fazia dança. Tudo que tinha dança da Cintia Sacaudace. Aqui da cidade. Tudo onde tinha dança, eu tava fazendo. Fazia atividade de funcional na praia. Mas não emagreci nenhuma grama. Mas aí você fez o tratamento. Mas aí eu fui fazer o PEN. Não, eu não fiz o tratamento pra ter o Benício, não. Eu fui fazer o PEN. Emagreci 16 quilos no primeiro mês. Nossa. Porque eu nunca tinha feito atividade física em academia. Nada. Nada, não. E aí eu fui. O PEN era bem louco, né? Subia a passarela correndo. Umas coisas. Vai até o Belvedere. E só frango, salada e iogurte natural. E mais nada. Bem restritivo. Restritivíssimo. E eu nunca tinha feito uma dieta restritiva assim. Então, por isso que também deu um resultado. Um boom. Sim. Logo de início. É, mesmo porque a pessoa tá super cheia. Não é, assim, só gordura, né? Então, a gente... Não, eu lembro que eu fui no postinho da pedreira. E o doutor Pedro, né? Falou assim pra mim. Olha, eu vou dar o atestado pra você. Mas eu vou passar uma caneta marca-texto. Que tem coisas que eu tenho medo que você faça. Porque a sua aparição é muito alta. Não tem. Eu não aconselharia você fazer esse pen aí dessa cidade. Mas eu falei assim. Não, doutora. Eu quero. Tô sentindo o meu coração quando eu tenho que ir. Eu e meu sentimento do coração. E eu fui. Fui. Emagreci no primeiro mês 16 quilos. E o programa foi um mês e meio. Em um mês eu emagreci 16 quilos. Aí eu virei pro meu esposo, Alexandre. O amor da minha vida. Eu falei assim. Oi, Alexandre. E pra mim é o pai do Benício. É, o pai do Benício, pai do Rian. Eu falei assim. Amor, eu acho que eu não vou tomar aqueles hormônios. Mas não. Porque eu vou engordar tudo de novo. Eu nunca emagreci 16 quilos assim com atividade física. De forma, entre aspas, saudável. Sim. Né? Já fiz dieta da lua, do suco, da sopa. Mas em duas semanas eu já tava com os quilos de volta. E eu já tava já. E nunca 16 quilos. 0 a 5, o mínimo. 3. Então eu fiquei bem animada com aquilo. Eu falei assim. Amor, eu já queria saber. Eu não vou. Ele falou assim. Ele sempre foi muito compreensivo. Tudo que eu faço na minha vida, né? Eu sempre falo. Vou fazer tal coisa. Ele é a pessoa que fala. Você acha que vai dar certo? Eu acho. Então vai. Te apoia. Ele te apoia. Em tudo que eu faço. Ai, que bom. Você é maravilhoso. E eu fui, gente. E fiz. Ele falou assim. Amor, se você não quer tomar os hormônios. Não, mano. Seja o que Deus quiser. E foi o que Deus quis mesmo. Porque no segundo mês. Eu falei assim. Eu vou me inscrever no segundo programa de emagrecimento. E sabe? Eu emagreço mais 16. Né? Me inscrevi. E quando eu menos percebi. Eu tava passando mal na academia. Então eu falei assim. Eu acho que essas alimentações. As alimentações é que tá me fazendo mal. Acho que é melhor eu parar. E nisso. Tinha a Sandrinha lá. Né? Que fazia as atividades. A Sandra. Aliás, tem que. Ai, eu amo a Sandra. Acho que você tem que fazer um programa com ela. Que ela é incrível. Ela tem várias histórias pra contar. É. Agora eu me senti a... A Marcinama, a Sandra. A Sandra é maravilhosa, né? A Sandrinha falou assim. Lu, você não me passou a data da sua menstruação, né? Porque eles fazem todo um controle. E aí que eu notei que eu não tinha menstruado. Aí eu falei assim. Eu acho que eu tô com anemia. Nunca eu ia pensar, gente. A pessoa teve que fazer 500 mil tratamentos. Na verdade, eu sei porque o meu segundo filho foi a mesma coisa. A gente nega. A gente nega. A gente fala assim. Não, não é possível. Eu falava. Não, pode ser qualquer coisa. Não. Eu baguncei. É. É. É um orgulho. Eu cheguei. Ai, o que que eu fiz? Na verdade, eu tava grávida. Ai, que coisa. E eu também. Era o Benício, que tava lá firme e forte. Benício, eu já tinha emagrecido no total 24 quilos. Caramba. Quando eu tava na gravidez dele. É, emagreci e tive a gravidez dele. Ele nasceu com 39 semanas e 5 dias de parto normal. Sem um dia de pressão alta, sem um dia de diabetes gestacional. Juro. Então assim, o emagrecimento, ele me ajudou muito nisso. Eu tive uma gestação super tranquila. Então peraí, vamos lá. Aquelas super perguntas de novo. Você engravidou ele com peso? Peso. Eu tava com 120 também. Porque eu tava com 143. E aí... Não, acho que 118 eu tava com dele. Uns 2 a 3 quilos a menos que o do Rio. Eu tô fazendo essa... Só que a minha gestação, Bia, todo mês era menos. Eu ia lá pesar dele. Sem emagrecimento. Eu tava emagrecendo ainda. Eu também... Louco isso, né, gente? Não, não. Tem sempre um porquê. O Coluígia também emagreci. Bastante. Por que que eu tô fazendo essas perguntas de peso? Vocês vão entender. Até porque, assim... A Lu, ela tem aí um processo. Que a gente vai contar aqui pra vocês. Mas agora, a gente vai dar um intervalinho. Ai, tá bom. Tem muitas coisas pra contar ainda. Ai, eu acho que esse programa vai ser maior, Cauê. Deixa eu falar, Cauê. Oi, Cauê. Cadê o Cauê? É, o Cauê, gente, ele sempre tá participando aqui do nosso programa, né? Então, vamos dar um boa noite pra galera. Opa, boa noite a todos. Tudo bom? Tudo bem, né, Cauê? Então, o Cauê, ele sempre tá aqui com a gente. Ele me assessora. Foi, Cauê. Quero sempre agradecer o Cauê aí por participar do Conversando com o Bia e fazer acontecer. Então, assim, a gente vai pro intervalo. Voltando, a gente vai fazer uns recadinhos. A Lu vai contar pra ela a história dela. Por isso que eu tô perguntando todo esse lance de peso. Vocês vão entender. E, assim, a história dela tá muito ligada também com as crianças. A história de mãe, né? A gravidez. É, o susto da mãe da obesidade ainda vem. Então, fica aí. E não sai daqui. A gente vai lá, toma uma água, toma um suco, toma um bolo de chocolate. Aham, que delícia. Não como mais, gente. Mas a gente já volta. Para se divertir no dia a dia, consumimos muita energia. O Alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente os sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser. E aí Música Etec Fibra Ótica, vem pra cá Etec Fibra Ótica, seu provedor de internet Etec Fibra Ótica, a internet da nossa praia Ultra velocidade e o melhor atendimento Etec Fibra Ótica, vem pra cá Etec Fibra Ótica, seu provedor de internet É pioneiro em qualidade Etec Fibra Ótica, em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande Desde 1999 com você O Estúdio Cacoimbra leva até você o melhor dos serviços em cabeleireiro, extensão de cílios, micropigmentação e muito mais Siga nas redes sociais, arroba Estúdio Cacoimbra Novidade, novidade A Loas TV agora também é rádio É isso mesmo Rádio Loas em breve estará no ar pra você e pra todo o litoral sul Siga no Instagram o arroba Loas TV Acesse o site www.loastv.com.br E fique por dentro de todas as novidades Voltamos, gente Olha, eu tava falando aqui com a Lu que se deixar a gente faz um programa de três horas Por aí, né? Porque assunto vai faltar, né? Mais ou menos Se não mais, né? Assunto hoje é melhor a gente fazer uma série Ah, eu acho justo Não é? Bom, já tô escrevendo o meu livro, né? Ai, que delícia Logo em breve Olha, ó, se eu não tiver esse livro, hein? Tá, seu capítulo é um capítulo todinho seu, Marvão Por favor Gente, antes de tudo, eu quero agradecer os patrocinadores aí do programa Também quero falar que nós temos aqui a Rádio Loas A Rádio Loas está com uma programação maravilhosa E você que tá aí, que não tá assistindo, de repente, no YouTube Agora pode escutar o programa Conversando com Mia na rádio Cauê, quais são os dias, Cauê, que reprisa o meu programa na rádio? Seu programa, ele passa ao vivo na quinta-feira Junto com a estreia dele no canal do YouTube Ele reprisa no domingo No domingo, às... Dezoito Mas eu acho que é às dezoito Às dezoito Legal, obrigada, Cauê Então, assim, vocês podem... Às vezes, né? Eu sou uma Eu escuto meu programa Porque a Nicole assiste desenho E ela usa meu YouTube Eu não consigo assistir Então, eu escuto lá na Rádio Loas Então, vamos lá na Rádio Loas Noventa e dois Vírgula cinco Eu ia falar três, gente Sou péssima pra guardar Olha Tem uma cola Ah, tem a cola quente Essa pessoa Desatenta Desatenta Faz parte Então, gente Vamos... Tem um aplicativo Baixa o aplicativo Então, assim, vamos levantar essa rádio Que vai ficar bem legal Vai vir muita programação Ai, tem coisa nova Muito legal Que tá vindo aí Não posso contar Pode contar, Cauê Eu não sei, hein? Aí depois você vai... Não pode contar Que vai vir? Não? Cauê não deixou contar, gente Eu não vou contar Ai, já tô curiosa Meu Deus Vou aguardar Vou aguardar, Lu Eu tô na casa, mas tô curiosa Já quero saber Ah, é Calma, que a gente vai contar tudo da Lu E agradecer, lógico Carol Carol Coimbra Minha querida Que tá sempre ali comigo A Carol, Lu Ela é assim Eu preciso falar da Carol Porque eu sou apaixonada pela Carol Carol é uma pessoa maravilhosa Além do astral Da beleza dela Ela sempre me liga Bia Vamos cuidar de você um pouquinho? Ela fala assim Ela é uma graça mesmo, eu conheço É uma pessoa super educada E amo Um beijo, Carol Tem que ir lá fazer os passos dos reais Ah, eu vi Inclusive, o seu nome dela é lindíssimo, né? Acompanha no Instagram Belíssimo Eu sou muito amiga da mãe dela também Ah, é? A mãe dela faz decoração de festa Cris Né? Ah, sim, tá vendo Faz decoração de festa Ah, a cidade é um ovo, né, gente? Todo mundo conhece todo mundo É, morgaguá É, a mãe dela faz decoração de festas Decorações lindíssimas Principalmente de casamento Especialista Ah E eu já fiz algum cerimonial pra ela também Bem bacana Gostoso, tá vendo? Cris A gente vai chamar Cris A Carol já veio Então quem sabe a gente não chama a mãe Chama a mãe que você vai amar É Então tá bom Bom, gente, vamos continuar aqui Falou Vou fazer um resuminho aí da primeira parte Se você perdeu, né Gente, não esqueça de deixar o like Vou até falar assim Porque assim A pessoa esquece de deixar o like, Lu Deixa A pessoa assiste Às vezes a visualização Visualização É grande Mas esquece de deixar aquele joinha É, isso é importante É um comentário de incentivo, né? O meu também Quando vocês deixam o like Vocês ajudam a entregar pra mais pessoas Então precisa do like, gente Por favor Deixa o like agora Se você esqueceu Então a gente vai fazer aqui um resumo, né? A gente falou da infância da Lu De emoções De bullying Falamos da gravidez De peso Tudo isso tá ali com o tema do programa Que é a obesidade E como vai influenciar aí na vida Das crianças dela, no caso Então a Lu Conta um pouquinho Depois de tudo isso Teve os bebês Teve bebê prematuro A Lu Ela veio Numa outra vibe aí Da obesidade Né? É Me conta Me conta Na realidade assim, gente É A gente Eu sempre fui uma pessoa Eu sou influenciadora também No Instagram, né? Tenho mais de 25 mil Inscritos lá no meu Instagram Seguidores Ela é famosa É É Minha famosinha Famosidade Também, gente Eu tenho 45 anos Eu moro em Mongaguá 40 Não tem quem não Quem eu não dei aula ainda E quem eu não conheço Inclusive é professora Exatamente Né? Então assim Eu conheço muita gente Graças a Deus E nesse Nesse meu Percurso Na rede social As pessoas sempre Falam assim Ai, eu admiro tanto você Pela sua força Você não tem vergonha De ser quem você é Ai, você usa mini blusa Você é gordinha Você usa Ai, você usa mini saia Ai, você é gorda Você usa Você não tem vergonha Meu, você usa biquíni Eu uso Uso biquíni Fio dental, meu amor Uso E aí eu fui sentindo Essa necessidade De falar Né? Sobre quem nós somos Quem que você é Tá aí do outro lado Né? E gostar de cada pedaço seu Eu amo Quem eu sou Você é muito bom Eu amo quem eu sou Sou resolvida A minha autoestima É boa sim Porque eu Dou valor a quem eu sou Né? Ter a pessoa que eu sou Honesta, trabalhadora Uma boa mãe Uma boa esposa Não sou boa dona de casa Que nem tudo é perfeito, né? Deixa eu só fazer uma pergunta Como era o nome da sua mãe? Maria Emília Maria Emília fez um ótimo trabalho Fez, né? Ela é uma mãe da minha vida Foi importantíssimo Porque quando a gente se assenta Não existe segredo Melhor que esse Isso Minha mãe sempre disse Pra mim Eu acho que é por isso Que eu cresci Com essa certeza E que nada que as pessoas Me falassem Me definia Entendeu? Ah, você Ah, você não vai Já teve pessoas Que bateu porta Na minha cara de trabalho A gente sabe Que é porque é gorda Você vai numa loja Vai procurar uma roupa Você sabe Que você não tem a roupa ali Você quer uma roupa Você quer uma jaquetinha jeans Né? De cocotinha De jovem Não tinha Não tinha Ainda as pessoas falam assim Você ainda não Parou de aderir à onça, né? Porque era só o que cabia Né, gente? Como eu tô operada Eu já puse Meu macacãozinho largo De onça De empresária Ela está look de empresária Eu tô look teenager Ai, gente Não sabia esse nome Mas enfim Então assim Eu sempre me dei o valor Né? Então acho que Isso é trabalhar A autoestima da gente E eu achava que eu tinha Que mostrar isso Pras pessoas Se você soubesse Biu Tanto de direct De mensagem no Facebook Que eu recebo de pessoas assim Nossa, eu amo ver você falar De como você se ama Você me ajudou Tava com depressão Eu fui vendo que isso é bacana As pessoas têm que se aceitar, sim Mas aí Com isso tudo Um belo dia Eu fui chamada Pra fazer um desfile em Santos Eu falei assim Eu desfilar? Professora Não tem nada a ver Sou parecida? Eu sou Mas não tem nada a ver Mas aí eu falei pro meu marido Ele falou Uxi, vai? Vai ganhar? Você vai ganhar? Eu falei assim Vou ganhar os looks Que eu desfilar Ah, melhor que nada, né? Não, vai ganhar Vou ganhar Eu sempre fui amostrada Como eu disse Então eu fui, gente Sem saber técnica Nem nada Eu falei assim Gente, eu não sou modelo Não, é só pra lojistas, né? É só pra mostrar A roupa da loja Porque teve uma evolução Também no look Como é que fala? Plus size Então por isso que começaram Me chamar Então assim Começaram a ter mais lojas A gente conseguia encontrar Uma jaquetinha jeans Pra gorda Porque o nome é gorda mesmo Obesa Então não adianta falar Gordinha É gorda mesmo Eu adoro Então assim Não tinha calçadinhos Pra gente Antes era só de gorgurão Aquelas coisas bem feias Mas agora tem calçadinhos Rasgada Tem tudo, gente Então assim Começaram a me chamar Pra fazer esses desfiles E eu fui adorando isso, né? Fui me achando Eu já era A mostrada antes Imagina depois Se eu já usava fio dental Imagina depois Que tinha de lacinho Pra quem era gorda Então assim O lance era Você se amando E fazendo o que você gosta Se sentindo bem O restante Exploda-se Nisso Eu fui Miss São Paulo 2020 Fui Miss São Paulo 2021 Tô falando, gente Fui Miss Brasil Plus Size Gente, ela é famosa Miss Brasil Plus Size Disputei em Salvador Disputei Minha primeira vez Eu fiquei em sexto lugar Não ganhei A cidade toda Se mobilizou Pra eu ir participar Porque assim Eu não podia tirar da boca Dos meus filhos Da minha família Passagem Look Então eu fiz uma rifa Eu falei com Deus E o mundo Passei um livro de ouro Feio dinheiro Com a ajuda De todos os moradores Da cidade E fui Fiquei em sexto lugar A primeira vez Mas eu sou aquela pessoa Que não me deu por vencida Fui de novo E aí em Salvador Eu trouxe Inclusive Foi o ano Que eu perdi a minha mãe Minha mãe faleceu Dia 3 de outubro E o desfile final Era dia 3 de novembro E eu E eu tinha falado Que eu não iria E minha mãe No fim A gente nunca acredita Que a pessoa vai partir A mãe falou assim Mas se acontecer alguma coisa Comigo Filha Minha mãe sempre tinha Uma tirada dessa Muito importante Eu acho que é por isso Que eu sou tão firme E tão forte No meu propósito Acontece o que acontecer A gente é pobre Filha A gente só tem a palavra A gente não pode voltar atrás Palavra da gente Não pode fazer curva Se você deu a sua palavra Que você ia Você vai Falei Mãe Mas se acontecer alguma coisa Se você não for Eu vou ficar chateada Nesse período Eu perdi a minha mãe E mesmo assim Eu honrei o que eu prometi Pra ela Eu fui E nesse dia Eu fui campeã E a minha vitória Eu fico assim Fico emocionada E a minha vitória Foi pra ela Com certeza De Não por ter ganhado Gente É gostoso ganhar? É Mas não por ter ganhado Mas por eu ter feito Uma coisa Que é uma coisa Que eu aprendi Eu ensinei Para os meus filhos A gente tem que honrar A nossa palavra Puxa que custar Né? Posso? Eu vou falar uma coisa Assim Do fundo do meu coração Essa é a maior lição Que eu sou A palavra Quando a gente Tem Uma palavra As pessoas confiam Sabe? Então assim É Nunca esqueça Isso Nunca esqueça Isso é bíblico Você sabe disso É Minha mãe sempre foi muito É Isso daí está na bíblia Você Deus gosta Para as pessoas Que tem palavra Mesmo que você Se prejudique Se você falou Falou Está falado É É verdade Isso é verdade Então isso eu aprendi E leva para a minha vida E leva o ensinamento Para os meus filhos E nisso gente Fui Miss Brasil E depois surgiu Uma outra coisa Porque antigamente As musas do futebol São as gostosonas Aquelas marombadas Fortes Eu sou a primeira Musa Plus size Portuguesa Eu sou apaixonada Aliás quero mandar um beijo Para toda a nação Aí rubro verde Nossa Que me acolheu muito bem E aí eu Continuo até indo Agora eles dão risada Quando eu chego lá Eu falo assim Cadê? A musa A musa Não está plus size Mas enfim E eu só sei que Eu passei pelo covid E tudo E eu tive diabetes Eu tive na gestação Mas foi só o gestacional Rihanna nasceu Duas horas depois Eu não tinha Isso Deixa eu te fazer uma pergunta Nessa fase Que eu já estava Já acompanhei Toda essa fase da Lu E a gente Ali que a gente Divergia Escolar É A gente Não era brincadeira Né Porque eu tentava Ter muito cuidado Para falar Porque ela vivia algo Que era o sonho dela Ela estava brilhando E eu não podia Simplesmente Nem como nutricionista Nem como uma amiga Ter palavras Que fossem chatear A Lu Naquele momento Então assim A minha pergunta é Neste momento Que você estava ali Envolvida O que que influenciou Que é o que a gente Estava falando Né É a gente influencia A nossa maneira De enxergar as coisas Na vida das crianças Certo Então a Lu Ela tinha Uma Ela fazia A parte da nutrição Sim Mas ela Ainda Achava Eu não sei se eu estou errada Me explica um pouquinho Isso Quero impressão Eu sou modelo Estou brilhando Né E assim Tinha um certo Quem vai emagrecer Imagina Como assim Quem você está falando Bia Né Isso influencia Eu posso ser saudável Ser gorda E ir na academia E comer saudável E continuar gorda Perfeito Ela queria Ela não se importava Você não me importa De ser gorda Meus exames Tem que estar bom Eu quero ser uma gorda Saudável Me ajuda Bia Cuida da minha alimentação E aí quando ela ia Impor alimentação Explicar Eu não Mas eu posso ser Uma gorda saudável Eu posso comer isso também Posso comer Né Comer Comer Não era comer 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 E eu dava bronca na Lu Não Lu Não é assim Então Mas enfim Ela sabe o meu jeitinho De encaminhar E eu procuro ser Assim O mais compreensivo possível Mas como é que Nessa fase Influenciou nas crianças Então porque assim Nós tivemos esse período De lockdown Abre e fecha Abre e fecha A verdade era pandemia Então assim Pandemia Meu contato com a Bia Falei assim Gente Aí eu fui observando Eu fui engordando De novo Daquele pen Que eu tinha feito Que eu tinha emagrecido Os 40 quilos E mesmo depois De ter o Benício Eu continuei A vibe de emagrecer Assim Continuava com 105 108 quilos Sim O que é uma obesidade Claro Porque eu tenho 1,65 de altura Mas eu não sentia Essa necessidade De ficar fitness Não Mesmo com a pressão Estourando Mas enfim Pois é Mesmo com a pressão Estourando Eu não via Esse perigo Modelo Plus size No áudio Eu sou modelo Dá licença Mais ou menos isso Mas a gente não enxerga E aí eu fui observando Depois da pandemia Nós todos pegamos O covid lá em casa O meu foi na forma Gravíssima E eu fiquei com o diabetes Como uma sequela Assim Porque eu já tinha Uma predisposição Porque ele se apresentou Lá na minha primeira gravidez Depois ele sumiu Como eu estava em dieta Em exercício Da gravidez do Benício Eu não tive nada Quando foi o covid O que eu ia ter lá na frente Depois dos meus 50 e poucos anos Ele já se adiantou Já se adiantou Já se adiantou E nesse período Eu comecei a observar Nós fizemos exames Pós-covid E eu observei o Rian O meu filho de 17 anos Estava com o açúcar elevadíssimo Fiquei desesperada Falei assim Bia do céu Pelo amor de Deus E ele já tem Uma probabilidade Por quê? Ambos já tem Uma probabilidade Porque é genético A gente come as emoções Nós comemos emoções Mas a obesidade É um fator genético São vários fatores Ele é multifator Uma doença multifatorial Não é só Por conta das emoções Não é só por causa Da família Não é só quem come Pode ser hormonal Pode ser Não é relaxo Porque as pessoas falam Ah, porque você é relaxada Ah, porque você não está nem aí para a vida Não, não é isso, gente Mesmo porque sofrem Sim, muitas sofrem Né? Então, assim Eu acho que Foi um conjunto E quando eu vi A minha cria Com uma Hemoglobina glicada De mais de 12 Eu fiquei em choque Fiquei enlouquecida A minha, então Eu já estava lá para 15, né? E a minha vista Muito ruim Eu não estava enxergando direito Meu dedinho do pé Tinha inflamado E nunca que sarava Aquilo já estava me irritando E eu fui no médico, gente Fui no postinho Falei Passei com o doutor Juan Aliás, doutor Juan Quero mandar um beijo Ah, doutor Juan Trabalhei lá no doutor Juan Maravilhoso Atendi Fiz alguns atendimentos É, ele é incrível Uma pessoa incrível Ele chegou para mim E falou assim Luciana Desse jeito Luciana Você quer fazer uma bariátrica? Eu falei assim Fazer o que, doutor? A bariátrica É para poder controlar Esse diabetes Não sei se vai sumir Mas tem que ajudar A controlar E seu filho Tem que fazer dieta Se não fizer Vai ter que tomar remédio Para um homem Que tem um diabetes Sabe muito bem O que eu vou falar agora Pode implicar Impotência Né? O xixi que fica fazendo Toda hora E ele é muito novo Ele tinha 15 anos Né? Então, nesse período Eu fiquei muito preocupada E eu falei assim Não, vou ter que parar Vou ter que observar Minha família Nesse momento Eu falei assim Eu tenho que observar Tudo à minha volta Para ajudar Descobrimos um problema cardíaco Do meu marido Foi Né? Meu marido Ele faz tratamento Do antipazanese Ele O tratamento O problema dele Cardíaco Só tem cura Com transplante de coração Ele atualmente Toma uma medicação Que controla a doença Porém Enquanto o remédio Fazendo efeito Está tudo tranquilo Estamos na fila, né Lu? Isso, estamos na fila Mas está tranquilo Por enquanto Mas vai chegar o momento Que o remédio não fará efeito E aí Só Deus é que sabe Mas enquanto contrapartida Tive que cuidar Da alimentação do marido Porque tinha que tirar manteiga Tinha que tirar Quer dizer Teve uma mudança forçada Porque assim Foi forçada Eu acho que eu posso Falar, né Lu? Pode A maneira Porque a Lu A maneira de lidar Com o tratamento da Lu Era difícil Porque eu tentava explicar Para ela Lu Não está saudável Você não está Vendo isso agora Mas isso vai lá na frente Eu falava muito isso, né? Isso, gente Vai repercutir lá na frente E esse lá na frente Se adiantou E aonde Chegou breve Muito breve Então eu sempre fiz Um tratamento com ela Preventivo E quando eu ia falar Como eu falei Eu tinha que ter Alguma maneira mais delicada Cheia de dedos Para a Lu Enxergar que Apesar do glamour Apesar de tudo aquilo Que ela estava vivendo Era feliz Mas que Vamos falar português Claro, ia dar ruim É? Ia dar ruim mesmo? Ia dar ruim E inclusive Quando o doutor falou Me deu aquele choque De fazer bariátrica Eu falei assim Meu Deus Eu sempre, gente Quem me conhece Aqui na cidade Sabe que eu sempre fui contra Em algum momento Eu te indiquei Em alguns momentos Você tentou falar Porque o pai dela É bariatricado Então assim Ela tentou me alertar Que não era Esse bicho de sete cabeças Lá, lá, lá Mas eu não queria nem ouvir Né? E a gente tem Por isso que eu falei No início do programa Nós temos esse preconceito Tanto que Quando eu falo A gente fala Sobre autismo Sobre tudo que é novo A gente tem esse preconceito É verdade E eu tinha aquela resistência Eu falei assim Doutor Juan Eu não quero Só porque eu sou modelo Eu sou misa Eu não quero fazer bariátrica Eu vou ficar muito feio Eu vou ficar velha Envelhecida E eu tinha aquele Ele falou assim Então, você tem filho Você quer ver netos? Quer ver seus netos? Eu vejo ele falando Quer ver seus netos? Quer ver seus netos? Então você faz bariátrica Aí, enfim Fui questionar Quando a gente não tem Uma segurança A gente vai estudar Se eu tivesse ido estudar Quando ela tentou me falar Eu acho que eu teria Já ganhado mais dias de vida Né? Se eu tivesse parado Para escutar Mas a gente é teimoso Né? Não tem jeito É tudo Na verdade Tudo não era certo É tudo no tempo de Deus Não era no tempo Não era Não era Assim como eu entendo Hoje quando eu recebo Algumas críticas De alguns modelos Plus size Que eu conheço Eu recebo às vezes Algumas críticas E eu entendo Que não é o tempo dela ainda Um dia ela vai Às vezes são outros fatores De amadurecimento É então E aí assim Eu digo para você Quando eu fui estudar Conheci a doutora Mônica Mazurana Eu tenho um agradecimento gigante Para fazer para a doutora Fernanda Que foi a Bia que me apresentou Que é a psicóloga Gente É por isso que eu falo Fazer terapia Ela modifica É um É o docinho É um docinho Ela é um docinho E fez enxergar Fez eu entender O quanto doeu Eu acho que na minha vida toda É a pessoa fala Tipo assim Gorda baleia Saco de areia Você não vai ser bailarina Porque não tem bailarina gorda Eu acho que nada doeu Na minha vida Como eu entender Que obesidade era doença Eu acho que foi O maior luto Que eu tive nesse período Foi esse E olhar para os meus Filhos O Benício Vocês conhecem Acompanham na rede social Porque ele vende As coisinhas dele Ele é blogueiro Mas eu vou te falar Gente Ele é gordinho E eu já identifiquei Que ele também Se alimenta das emoções Ele é uma criança Extremamente ansiosa Né Então Eu agora estou vendo Um psicólogo Para ele passar Para ajudar A Bia cuida dele Né Ela já deu uma parada Por causa dos bebezinhos dela Mas ela já vai voltar E ele super se identificou A importância de ter Uma atividade física Na família Então ele fez o cross Ele se identificou Mas não deu muito certo E agora ele está Fazendo capoeira E vou colocá-lo Na natação Então assim Eu estou sempre olhando Para esse lado Por quê Para mim Doeu eu entender Que a obesidade Era uma doença E a gente quer se enganar A gente quer Sabotagem É Porque assim É uma sabotagem Mas por quê Eu vou te falar A gente quer misturar o assunto Gente Eu entendo as meninas hoje Que falam assim Ah, mas eu sou modelo Porque eu tenho que me amar Sim, a gente tem que se amar Sim É por eu me amar Que eu optei pela cirurgia bariátrica Perfeito É por eu me amar Que eu entendi Que eu precisava me cuidar Porque senão Eu não ia ter mais Tantos anos de vida E vou falar uma coisa A Fernanda A doutora Fernanda Que também é bariátrica Sim A doutora Fernanda Ela fez o tratamento comigo Na parte de mudança de hábitos Ela emagreceu E ela também Depois viu Que no caso dela Ela tinha necessidade aí Da bariátrica Então assim A Fernanda Por que que eu faço essa parceria E gosto de indicar a Fernanda Porque ela vivenciou E nada melhor Do que uma vivência Exatamente Pra ajudar as pessoas Que é o que você faz A Lu, ela vivenciou tudo Então hoje Você tem uma missão aqui Você tem essa missão De ajudar pessoas A poder enxergar E tudo isso Esse trabalho É porque na realidade Bi A gente realmente A gente não quer enxergar Você que nem Eu abro caixinha de perguntas No meu Instagram São duas perguntas Que me estressam um pouco Mas eu tenho prazer Em respondê-las A primeira é Nossa Você sempre tem aquele hater Que é o hater Que faz a gente Brilhar E eu adoro Porque eu respondo Com classe pra eles Assim Nossa Você sempre falou De se amar De se aceitar E fez bariátrica Como é que você tem Dois discursos Na verdade Na realidade Por eu me amar Por eu respeitar Quem eu sou A minha história Eu resolvi fazer Cirurgia bariátrica Eu fui estudar Eu fui entender E fui aprender Por isso que eu fiz Cirurgia bariátrica Porque eu quero viver mais Quero ver os meus filhos Crescer Casar Ter filhos Ou não Mas quero ver Ou não Mas quero vê-los felizes E eu não ia ter muito tempo Pra fazer isso Então eu tive que entender isso E dói entender Por isso que a gente Quer se esconder Nessa fala Que é mal colocada Claro que não tem problema nenhum Você ser sobrepeso Sobrepeso A modelo plus size Ela é sobrepeso Ela não usa 60 nem 70 Né Então a gente tem que ter Um meio termo aí Não é que você Ah, então agora Ela não é mais contra As modelos plus size Não, pelo contrário Eu sou a favor sim Porque tem que ter roupa Porque o nosso biotipo Por exemplo O meu corpo é um triângulo invertido Então eu preciso de uma roupa Que valorize Que valorize O meu biotipo Sim, sim Né Tem aquelas que são mais cheinhas No bumbum Outras mais bem Hoje a Lu até me elogiou Né, Lu Porque eu tava usando Umas roupas largas Porque eu tô acima do peso E a Lu falou Não, você tem que usar A roupinha mais justinha Porque fica mais magrinha Fica mais Fica mais, né Na vibe mesmo De slim De Né De postura mesmo Então assim Pra você ver Como a O pensamento muda O pensamento muda Né E a Lu aí conseguiu Enxergar o principal Gente Que é a influência Que a gente veio falar aqui Né É A vida dos filhos dela Então ela percorreu Toda uma história Né Hoje você vê A importância Você vê hoje o Rian Ele Cuida da alimentação dele Lógico que às vezes Ele corte Ele surfa Porque eles às vezes Comem pizza Eles tomam refrigerante O Benício principalmente Que tem Essa tendência E toda essa parte emocional Ele engorda um pouquinho mais Que era a fase Que eu era mais gordinha mesmo Mas eu tô sempre Com aquele olhar atento De Que não é fácil Não é fácil E a segunda pergunta Que me fazem na caixinha Que me Impressa Mas eu gosto de responder É exatamente isso Ah então agora você é bariátrica Você é magra Mas você não vê que o seu filho Tá gordo? Você não vê o seu filho Bem gordo? Eu recebo esse tipo de pergunta Assim como no início Eu respondi Eu recebia perguntas assim Nossa E assim Imagina Às vezes eu falava Mas não tem problema Porque o seu filho tá saudável Pode ficar velha É Continua Eu quero ficar velha Foi por isso que eu fiz Pra não morrer nova Isso aí Gostei Mas é isso daí E essas pessoas Que você tem que ajudar Com uma boa resposta Então assim Olha que legal Lu Porque quando eu tratei O Ben A gente teve uma experiência Que a gente achou ainda Algumas resquícios Do teu mental Lá de trás Nele Porque Não Em você também Ah sim Você comprou a paçoca Que eu te dei uma broca Por que você comprou Uma caixa de paçoca Ai porque eu fiquei com dó Você não disse que pode comer Um docinho depois do almoço Logo depois do almoço Você pode deixar ele Comer uma coisinha doce Olha o doce Que eu fui comprar Um pote de paçoca Com cinquenta Que isso É Não Básico Mas isso é do teu mental Que não muda Do dia pra noite Não é porque você fez A bariátrica A Luciana Ela continua estudando Tudo isso Ela continua Buscando informação Ela continua entendendo Que o mental dela Precisa Constantemente Né Lu Desse trabalho É uma doença Então você tem que estar Em tratamento Pro resto da vida Eu sei porque eu tenho Um pai bariátrico E assim Gente Muda o corpo Você põe a disciplina Mas A bariátrica Não é algo Que Como eu posso dizer Fez Fez E acabou Solucionou seu problema Pra sempre Não Não existe isso Então assim É algo que você precisa Fazer igual a Lu Continuar buscando Pra poder fazer isso Agora com as crianças É E assim Eu tomo esse Esse cuidado Né De Foi muito interessante Porque ele A Bia deu essa parada Agora Porque teve o segundo filho Né Luíde E aí o que acontece Ele sempre fala assim Mãe E a minha nutre Ela não vai voltar Porque assim Ainda falo pra ela Você tem um feeling Muito bom Com as crianças Eu acho que Tá na sua vertente Você tem que Trabalhar isso Porque ele desenvolveu Uma responsabilidade Até hoje Ele fala pra mim assim Quantas horas depois Do café Que eu posso comer de novo Quantas horas depois Do almoço Que eu posso comer de novo Às vezes ele Até pula Até passa o horário Mãe Ele tá com nove anos Nove anos É nove anos Oito né Mas assim Eu percebo Que ele também Tem a compulsão Então assim A gente tem que Tomar cuidado Ele teve uma percepção Porque eu notei isso Ele levou muito a sério Né A gente fazia aí Com banheiro Uma vez na semana Que a gente tinha O contato Nos primeiros dias Todos os dias E depois a gente fazia Uma vez na semana Uma vez na semana E ele falava assim Ele é uma graça Gente Então ele falava assim Nutre A gente Dele né Olha Eu levei isso 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 De lanche Pra escola Então assim Eu percebi Que ele Entendeu Levou pra ele O conceito De tudo que a gente fez Só que tem esse lado Como a Lu falou São vários fatores Né Então tem esse lado aí Emocional É Tem o nosso lado de mãe Que é difícil O lado de mãe Enfim Quando eu penso Com meu coração O Cauê já tá me sinalizando Aqui com um Um rojão de navio Gente Olha Nós vamos sinalizar Mas só quero finalizar Com um detalhe Bia Importante Muito importante Que assim É difícil Pra eu Como mãe Porque nós somos Exemplos dentro de casa Né Eles seguem Os nossos exemplos Então assim Eu tenho que estar sempre Redobrando a atenção Na questão da alimentação Lógico Que mesmo depois da bariátrica Agora eu já me permito Comer um pedaço de pizza Não consigo comer um pedaço inteiro Mas como pizza E aí quando eu tenho esse cuidado Dele Não vai comer mais do que dois pedaços Porque antes ele deixasse Eu comia quatro Com nove anos Com oito anos Então Ele já sabe Que ele come só dois pedaços Né Assim Estrapolando Não come a borda do segundo São detalhes Que a gente vai colocando Ele gosta de Nescau Né Que aí Usa chocolatado O chocolate mesmo Solúvel Usa Ele se acostumou O leite a gente mudou Pra desnatado Até suquinho verde A gente tomou Isso Tomou Verde Nossa Ele é super dedicado Então assim Eu sei que a semente Foi plantada E isso que é o mais importante Graças a Deus Eu fico super feliz Gente Porque É o que Né Eu falo muito aqui Falei muito No último programa E aquela história Que eu não sei De quem é Esse Que tem um incêndio E um passarinho Vai jogando água Ali De pouquinho Então assim Quando eu escuto De uma mãe E fala assim Pô A semente foi plantada Eu posso ter aí Um adolescente Um adulto Lá na frente Vai ter uma consciência Diferente Em algum momento Vai despertar Assim como despertou Em mim Ele é muito criança A gente tá moldando Ainda junto Tá construindo Essa consciência Saudável De alimentação Mas eu sinto Que a semente Foi plantada E que em um momento Certo ela vai germinar Se Deus quiser E eu ainda continuo Contando com a sua ajuda Obrigada Por favor Vamos juntos Em tudo Em tudo Há quatro anos Aqui Fazendo assim Uma evolução Olha que evolução Verdade Quem diria Que evolução Uma evolução Em relação a tudo Sua vida Seus filhos E é bom Participar disso Porque eu vou Estar lá No livro dela Se Deus quiser Ela está lá Tem um capítulo Só dela Gente Como ela entrou Na minha vida Ela está lá Gente A gente vai se despedir Porque o Cão Cão Vai pôr a gente Pra fora do estúdio Hoje Está maravilhosa Essa conversa Vem aqui Mônica Por favor Estamos aqui Com a Mônica Baixa aqui Gente A gente tem mania De olhar pra câmera Pro visor Mas na verdade É ali Você também ficou olhando Pro retorno É o olho Então a gente fica Assim Vesga A gente gosta de se ver Gente Exatamente Você é leonina, amiga? Não, sou geminiana Inclusive Faz o seu aniversário É verdade Gente Mônica Quando você está aí Minhas melhores Também que eu sou geminiana Quero mandar um beijão Pra Aline Amorim Amiga Um beijo Manda beijo pra Aline também Beijo Aline Gente A gente vai se despedir E assistam Os programas Da Loas TV Vai lá no YouTube Na Playlist Né? Autoestima-se Autoestima-se Agora tem também Mais um programa Que fala com as mães ativas Ai, de autismo, gente Muito legal E qual é o seu? Na Belinda Com Belinha Olha isso E tem hoje Hoje é terça-feira Não, hoje é Gente, eu tô doida Hoje é quinta-feira Na segunda Fudecast? Não, na segunda É futebol Terça-feira Ampliamente Na quarta Autoestima-se E Podcast E Eco Ecos do pensamento Na quinta A Belinda com Belinha Conversando com Bia Falei todos, Cauê Falei todos, Cauê Já não aguenta mais a gente Gente Beijo Beijo, gente Tchau Tchau